Hoje o tempo me veio a incomodar Pra voltar atrás e meu passado muda Eu prefiro o Rio Negro ao Tower Clock Mas tenho que voltar E as águas não vão me levar Vou acreditar que sentir o tempo é imaginar Vou voltar, caos e efeito eu vou derrubar Vou voltar e este ciclo enfim quebrar Música O universo de agora está lá Em algum lugar que eu pretendo encontrar Eu deveria em minha mente acreditar Ela diz que não Diz que o tempo é uma ilusão Não dá pra expressar Com ciclo ou linha ou espiral Eu não vou voltar Pois o tempo é irreal Não dá pra expressar Com ciclo ou linha ou espiral Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei Vivo a vida pelas coisas que eu não sei